Tem outra bomba. Mais outra, mais pesada que essa não pode, pelo amor de Deus, cuidado com a bomba! Cura! Pois é, subi aqui. O Alexandre Frota vai ter que indenizar o Gilberto Gil. Que maravilha! Colher! Colher! Gente, ele ofendeu o Gil, o Gil foi pra justiça e agora saiu a condenação, tá? O Alexandre Frota vai ter que pagar 20 mil reais por danos morais. Porque ele fez postagens ofensivas no Twitter contra o Gilberto Gil. Ele costuma fazer isso, né, sempre? Ele faz bastante postagem desse tipo. Verdade, a Judite acompanhou o histórico já, né, do Frota. Gente, o Frota disse na época lá que o Gil não ia poder mais roubar livremente recursos da Lei Rouanet. Gente do céu! Chamou o Gil de ladrão, né? Chamou de ladrão. Ai! E aí a juíza entendeu que não tinha nenhuma prova disso, de que o Gil é ladrão, né? E que o Alexandre Frota, como tem muitos seguidores, acabou causando danos à imagem e à honra do Gilberto Gil. Ai, meu, eu queria comentar alguma coisa, mas é que me dá uma ânsia falar desse rapaz. Mas é, né? Complicado. É que a Lei Rouanet gera muita polêmica, mas nada justifica ele ter acusado o Gil de roubar. Não, mas sem prova, né? Sem prova. Sim. É, toda conversão que você faz é bom apresentar a prova, senão também não tem nem no sustento. E faz tempo, né, o Gil? Eu não tô lembrando, gente. É, faz tempo. Mas, enfim, não é... Desculpa, Judite. Não, vai lá, vai lá, fala. Mas não é a primeira vez, você lembrou, né? Que não é a primeira vez que o Frota faz uma... Não. Ele tá numa situação dessa, a mesma coisa aconteceu com o Chico Buarque. Ele teve que pagar 50 mil, aí foi mais. 50 mil pro Chico Buarque também por ofensas no Twitter. O Frota? O Frota. Ou seja, o Frota não aprende, né, gente? E, aliás, eu gostaria de lembrar só uma coisinha pra você aí que gosta aí, que fala dele, que defende ele e tudo mais. É, o Frota, ultimamente, ele tá fazendo corrida de Uber lá em São Paulo. Ah, é verdade. É, ele é motorista que vai ter que fazer bastante corrida pra pagar essas lambanças aí, hein, nego? Minha nossa. É? Que loucura. É. É se não guardou nada dos tempos anteriores, de outros trabalhos, né? Isso. A vida do motorista de Uber não é fácil, gente? Tem que rodar bastante. Não é pra qualquer um, não. É, verdade. É estressante esse trabalho. Ficar o dia inteiro no trânsito, não é pra qualquer um, não. Verdade. Frota, rala a sua camisa aí pra pagar agora. Vai lá procurar o melão da Casa dos Artistas pra ver se ele te ajuda. Errou. Mas agora tu foi viajando o time do tempo, né? Boa mesmo. Errou, tem que pagar agora pelo erro. É. É.